Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer o que muitas pessoas aí gostam, porque muitos já me falaram e eu também amo, que é ver tour pelas suculentas, ver tudinho que as pessoas têm, todos os tipos de suculenta, ver como que elas estão, o espaço que elas estão. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês um tour, espero que dê para poder fazer nesse vídeo, vou tentar ser mais rápida que possível, claro dentro do possível né pessoal, porque eu preciso mostrar também os detalhes, se passassem detalhes, às vezes a pessoa quer observar uma coisa, a gente já passou, nossa quando eu tô vendo o vídeo acontece isso, dá vontade de falar com a pessoa, por favor volta ali, mas o vídeo não é real, não é ao vivo né pessoal, às vezes tem alguma coisinha que a gente observou, queria perguntar alguma coisa ou ver, não dá tempo. Então eu vou passando aqui, aqui também o Francesco Baldi, eu coloquei, tá tudo improvisado viu pessoal, mas dentro do possível um improviso organizado, porque minhas bancadas estão precisando de refazer, meus caixotes estão apodrecendo já pelo tempo né, já tem mais ou menos uns três anos, então já tá precisando eu trocar, os meus pallets estão bem, mas os caixotes que são um suporte, eles estão ficando fracos e eu vou ter que mudar todos eles. Mas aqui tá todas organizadas em cima desse pallet, eu fiz uma mesa grandona aqui com esse pallet né, olha aqui, olha a coloração das plantinhas aqui no outono. Elas estão muito bem, bem bonitinhas agora, que a chuva deu aquela cessada, as suculentas aproveitam né pessoal, pra ter sossego, porque na época da chuva é bem difícil, é muito complicado. Eu tenho feito muitas mudanças aqui que vocês ainda não viram. Aqui eu plantei algumas mudinhas nesse vaso que tava com a minha portulacareafra, né, mostrei no vídeo anterior, falei porque eu fiz a troca, convido você que tá vendo esse vídeo agora, se você não viu o meu vídeo anterior, vai lá que vocês vão conferir porque que eu fiz a troca da minha portulacareafra, logo em seguida eu já vou mostrar elas, como elas estão, e esse vaso eu aproveitei pra plantar essas mudinhas. Aqui tem plantinha que tá saindo a dormência agora, que tava muito feinhas, estão feias ainda, tá começando a sair da dormência, que são os aionios né pessoal, agora no outono e inverno, é época deles começarem a brotação deles, acordar, como a gente fala né, que sai do período que eles estavam em dormência. Aqui tem algumas crássulas, tem umas que eu tô tentando que elas rendem, aqui ó, essa sempre, eu não sei se é passarinho, eu chego aqui, tem uma mudinha dela sobre a terra. Eu quebro os galinhos né, e vou colocando pra multiplicar, quando eu vejo algum bichinho já veio aqui ó, e já arrancou ele, assim fica difícil dela render, mas eu vou colocar novamente, deixar assim, tá bem feinha, mas eu tô tentando multiplicar, porque ela é muito bonita, ela é uma planta de crescimento rápido, tem que ter paciência, mas é uma planta muito resistente, raramente dá problema, às vezes acontece de ferrugem, observei sempre em alguns vídeos que eu tenho assistido, ferrugem persegue bastante elas, mas é, no geral, é uma planta muito bonita, muito rústica né, bem resistente. Seguindo aqui, pessoal, pra não parar, tem a minha mini Jade, aqui tem a minha melaco, eu cheguei a melaco, tá muito bonitinha, tem esse aionio pequenininho aqui também que vai brotar, aí aqui, eu coloquei todos os vasos bem espaçados, assim, pra não ficar muito amontoados né, então tem um espaçamento entre alguns, quando dá né, pessoal que tá faltando espaço já, espaço que eu falo assim, sobre bancadas, eu coloquei várias aqui no chão também, mas depois eu volto no chão mostrando pra vocês, a minha segunda mesa, eu improvisei com uma mesa, dessas mesas de bar, mesa de festa, eu coloquei um pallet pra ficar maior a base dela, porque ela era pequena né, então com esse pallet, ela ganhou mais largura né, então, ficou melhor, vai caber mais planta, coloquei esses pendentes aqui ó, desse lado, e estão todos muito bonitos, olha só pessoal, estão lindos, olha, todos desenvolvendo muito bem, foram plantados, deve ter uns três meses que eu plantei, esse, essa floreira aqui, eu montei ela ontem à noite, já era noite já, eu terminei de montar, tá até sujinha de terra aqui ainda, porque eu não fiz nenhuma manutenção nela, não reguei, que ela tá, o substrato tá molhado, coloquei essas plantinhas aqui, comecei a colocar pedrinha, não deu tempo, mas eu já tô mostrando aqui pra vocês, eu vou fazendo a seguida né, vou cuidando delas, tem umas aqui que tá até com a raiz exposta ainda, e eu vou tá, a rubela tá bonita, eu tirei do outro vaso que eu tinha montado, e essa floreira tava sobrando, ela é muito grande, então aproveitando né, o espaço dela, já coloquei algumas, essa bacia também aqui tava no chão, e eu até mostrei pra vocês no vídeo anterior, ela tava no chão, eu coloquei ela aqui em cima, tem uma mistura aqui de suculentos, tem alguns que eu não tenho identificação mesmo, e aqui ó, tá o meu lindo cedinho aurora, coloquei ele aqui novamente, que ele tava em outro lugar, tem mais um, mais um aí, o kiwi, esse o pezinho dele tá bem maior, tá mais bonitinho, aqui tá meu trileace, que também plantei nesses vasos, que são vasos de parede, mas por enquanto, eu não vou colocar ni parede, aqui então tá minha portulacária afra, como eu disse pra vocês, passei ela, pra esse vaso mais fundo, passei as duas pessoal, olha só, as duas ó, esse vaso e aquele pretinho lá da frente, são as duas que tão assim ó, agora mudei de ideia, tá vendo como eu mudo de ideia? Eu não acho feio mudar de ideia pessoal, eu gosto, porque a gente vai criando de acordo com o que a gente vai esperando da planta, essa aqui engrossou bastante o caule, ela tá bonita, mas só que eu percebi que ela parou o desenvolvimento, tá muito lenta, eu não quero ela assim, eu tenho visto, né, vídeos de portulacária afra, bem grande, e eu quero a minha também assim, então mudei de ideia, passei pra um vaso maior, vou adubar elas, pra elas crescerem. Então aqui tem algumas plantinhas também, que eu gosto muito, esse aqui que era um senésio, agora diz que a identificação dele mudou, né, ele não é senésio mais, mas ele é uma plantinha muito interessante, não chama tanta atenção, mas pra mim, eu acho ele bem interessante, essa portulacária, que eu já disse pra vocês antes, tentei de todas as formas, colocar ela com os galinhos pra cima, escorando ela pra ver se ela fixava, ela só quer ficar pendente, então ela me ganhou, deixar ela pendente, é muito lenta por ser uma planta variegata, né pessoal, então ela não cresce muito, eu tava até olhando a minha cozinha, na janela lá, e tava assim, ó, tava vendo uma pra baixo e a outra pra cima, assim, eu falei, gente, daria até pra fazer um arranjo, porque ficou interessante, uma portulacária pra baixo e a outra pra cima, uma verdinha e uma variegata na base dela, né, mas por enquanto não, não vou mexer, vou deixá-las do jeito que elas estão aqui, aqui tem a minha chevelha pampa, a pampa é muito comum aqui na nossa região, é uma suculenta que eu gosto muito, mas é muito comum, se encontra em qualquer lugar, aqui tem a minha jade, que tem a folha oval, né, ela tem essa pontinha bem compridinha, eu gosto muito, eu tô fazendo essas mudinhas delas, aqui, ó, tá a minha crássula, que essa aqui é aquela crássula que as pessoas gostam de chamar de suculenta fogueira, né, ela é bem interessante, eu gosto demais dessa coloração dela, olha que linda que ela é, pessoal, ela é maravilhosa, dá brotinhos na folha, ela brota por folha, ela dá muita brotação entre as folhas e virando galhos, né, ela fica muito linda essa crássula, aqui tá o meu rubutictum, que é um sedum também, que colore muito, eu acho ele muito interessante por isso, ele ganha muita cor, colore muito o jardim, né, ali tem um aionio negro, que é a primeira vez que eu cultivo ele assim, desse jeito, tá bonitão, tá todo lindo, ali tá o meu graptopétalo mirinai, eu tenho mirinai e tenho mendonzai, esse aqui é o mirinai, pessoal, olha que lindo que ele é, achei ele bem interessante, o mirinai, aqui tem a minha gigante, beach waves, que sempre brilha aqui, ela é gigantesca, tá uma bacia grande também, tem uma variedade ali, que na hora que eu fizer a volta, eu mostro pra vocês do outro lado, essa bacia aqui, essa outra, baciadas, né, essa variedade, com variedade, essa aqui toda de Supreme, graptopétalo Supreme, acho que é graptopétalo mesmo, Supreme, que ela é maravilhosa, primeira vez que eu tenho a Supreme, tão assim, larga, com as folhas mais largas, mais interessante, ela teve assim, bem fraquinha mesmo, mas o que que eu fiz, passei pro substrato novo, e tô regando ela, com o adubo folhar da Terral, né, que é aquele poderoso adubo da Terral, e ela tá amando esse adubo, pessoal, até dei uma maneirada, pra poder não ficar super adubada, então, eu vou passar uns 15 dias, depois eu volto novamente, um pouquinho, bem fraquinho, mas eu vou continuar, né, não tão frequente, mas eu vou adubando ela, de vez em quando, essas todas aqui, mais altas, também são plantas que passaram, por troca de substrato, me chinelas, elas estão lindando aqui, aqui embaixo, eu mudei há poucos dias, ainda tá sem raiz, a minha Milky Way, que ela tava numa bacia bem bagunçada, tinha a minha Equador, tava junto, e tava uma bagunça, passei ela pela bacia menor, já passei por bacia cheia, pra ficar já lotada, aqui tá, a minha orelhinha de, pessoal, fora orelhinha de coelho, que essa aqui, é a minha tormentosa, muito linda a tormentosa, né, que ela achou, tormentosa, essa aqui, que eu não tenho identificação, já falei que era uma coisa, aí o pessoal falou que era outra, agora eu prefiro não ter, identificação errada, pessoal, aí vocês coloquem aqui, nos comentários pra mim, parece ser pedra da lua, mas não é, olha, que a pedra da lua, acho que ela é mais redondinha, né, as folhas mais, boleadinhas, essa é levemente achatada, aqui a minha prolífica, a Echeveria prolífica, que é uma Echeveria, muito pequenininha, ela é mini, e ela é muito charmosa, ela dá aqueles bracinhos, e esses bracinhos são mudinhas, é só a gente ir tirando, e colocando substrato, que a gente rende rapidinho, eu não vou falando sobre cada uma, pessoal, senão vai ficar muito longo, eu tenho que mostrar muita coisa pra vocês, muita mesmo, essa parte aqui, eu tenho mostrado, mas pra mostrar na sequência, né, do jeito que eu tenho feito, na sequência que eu montei, as minhas bancadas, pra vocês verem direitinho, da esquerda, pra direita, que seria de lá, para cá, né, trazendo vocês aqui, ó, essa daqui, é uma joia preciosa, que eu ganhei de uma amiga, e ela tá começando as ondulações, as verrugas, né, pessoal, ela tava lisinha, a folha dela era lisa completamente, eu não esperava dela ser assim, tá vendo a folha de baixo, ela era assim, ó, e agora ela ondulou, e tá cada vez mais ondulada, tá uma riqueza de beleza, pessoal, olha as verruguinhas surgindo aqui, ó, mais verruga essa folha tem, essa aqui tá começando, as outras novinhas também tem, nossa, eu tô imaginando aqui, porque ela ainda vai crescer muito, eu comprei esse vaso, pra deixar ela aqui, ó, sozinha nesse vaso, achei que ela tá perfeita, olha a cor, muitas vezes morre uma ou outra, né, pessoal, mas a gente vai mantendo, porque, quando a gente vê uma bonita assim, ó, a gente vê o quanto que vale a pena, né, aqui eu plantei novamente, a minha paraguaiense, plantei ontem, por isso que tá cheia de terra também, igual aquela outra que eu mostrei, passei pro outro vaso, que eu desocupei também, da minha outra portulacária, então, eu tirei, e já deixei assim, pra poder ficar bonito, né, não quero muita planta, pessoal, quero diminuir, assim, os excessos, muita planta, é, eu quero ir sempre organizando, pra não render demais, porque eu tenho planta demais, eu cheguei à conclusão que, nossa, eu exagerei mesmo, né, mas também, olha, primeiro ponto, eu gosto muito, segundo, o canal, né, pessoal, a gente vai buscando coisas novas, pra mostrar pra vocês, e acaba, que eu comprei muita, ganhei muita, fiz troca, pra ter coisas diferentes, e acabei tendo planta demais, aqui, eu tenho essas duas plantas lindíssimas, que eu vou colocar no meu jardim, se Deus quiser, é, não sei se até o final desse ano, ou, no início do outro ano, se Deus quiser, já plantando no jardim, pra vocês verem, como que vai ser, isso aí, aqui, aqui essa bacia, da minha famosa fantome, famosa, porque foi o primeiro vídeo, que eu fiz, foi criando essa bacia, não essa, que já troquei essa bacia, a bacia dela, já acabou, e eu já passei pra outra, né, mas ela sempre, ela fez parte do início do canal, tem muito carinho com a fantome, tem história da fantome, aqui pra contar, né, em outra ocasião, que eu fiz outro vídeo, eu vou contar pra quem ainda não sabe, como que eu cultivei, a minha primeira fantome, como foi difícil, pra ver que hoje, ela é uma suculenta tão fácil, né, e pra mim foi tão difícil, por isso que eu dou muito valor, pessoal, tá passando dicas, pra quem tá iniciando, quem tá iniciando, meu Deus, a visão da gente, é tão assim, limitada, quanto alguns probleminhas, que surgem, com as pontinhas, né, pessoal, a gente sofre muito, e se a gente pode tirar, esses movimentos das pessoas, é muito bom, né, facilitar a vida, facilitar o cultivo, dando dicas, né, é muito importante, por isso que eu gosto muito, de dar dicas, pra quem tá iniciando, pra não passar pelo que eu já passei, com as minhas gorduchinhas aqui, então, tá bem bonito aqui, pessoal, olha só, meu rabo de gato, eu troquei o substrato dele, pra aquele que eu mostrei pra vocês, que é de casca, né, de pino, substrato novo, que eu coloquei, novo aqui, no meu cultivo, um substrato da forte, para suculentas, aí, eu coloquei ele aqui, parece que ele gostou, os brotinhos dele, estão mais amarelinhos, isso quer dizer, que ele já tá brotando mais, que ele já tá, é, crescendo, né, então, ali, eu já tenho bolinhas vindo, olha, brotações, vindo, aqui, ó, tem outro brotinho vindo, olha que gracinha, um novo brotinho, ele tá indo bem, eu fiz corte nele, na época, eu não tive como cortar mais baixo, ele ficou assim, ó, mas não teve problema não, ele brotou novamente, tudo que eu coloquei aqui no substrato, também pegou, meu celular deu uma pausa aqui, que tá indicando que tá com a bateria fraca já, espero que não tenha atrapalhado o vídeo aí, desse lado aqui, pessoal, olha só, tem essa outra ondulada, que eu não tenho identificação dela não, mas ela é muito bonita, ficou muito bonito esse arranjo aqui, agora, eu vou passar pro outro, ah, deixa eu mostrar antes pra vocês aqui, ó, a menina perdida aqui, ó, a minha Jade, outra mudança que eu fiz, e vocês ainda não viram, passei ela pra esse vaso grande, eu tinha três bacias da Jade, coloquei tudo junto, então, eu acho, vai ficar bem interessante esses troncos assim, pessoal, eu acho lindo demais ver ela assim, ó, de baixo, eu acho lindo, aí eu coloquei elas nesse substrato novo, aqui, ó, então, passei ela, faz poucos dias, mas eu achei que ficou bem interessante, como as bancadas aqui não couberam, pessoal, aqui embaixo, eu coloquei bem no cantinho, pra não ficar muito bagunçado, ali, ó, eu tenho a minha Jade, que é a minha Jade mãe das outras Jades, então, essa aqui, ó, com o caule mais grosso, eu vou manter ela assim por enquanto, se eu não mudar de ideia, ela bem assim, ó, a copa dela já tá enorme, bem fechadinha, por causa daquelas podas, que eu fiz muitas podas, pessoal, aqui no canal tem vários vídeos, pra vocês acompanharem aí, de tudo que eu já fiz pra essa Jade, essa Jade, ela tem recebido muitas podas, pra ficar com a copa cheia, pra ficar bem bonita, né, aqui, ó, dá pra ver, onde tem as podas, não dá nem pra ver direito, na verdade, né, porque aqui, através das podas, eu multipliquei demais, essa copa, então, ela tá brotando agora, mas ela já tá completa de folha, tem muita brotação, e poucos galhos, né, mas eu fiz isso, pra ela ficar justamente assim, com bastante poda, pra ter bastante galho, bastante folha, né, e vai ser assim por enquanto, aqui, ó, tem esse vaso lindo, 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 que eu apaixonei, pessoal, por essas, buganvilha, olha só a tentação, já tá, eu mexendo com buganvilha também, pra quem gostava de suculentas, e cactos só, já tem muita folhagem, já tem buganvilha, não basta ter buganvilha, eu tenho que fazer um trabalho com elas, tô tentando arrumar outras cores, que nesse mesmo vaso, eu quero plantar branca, e vermelha, aqui eu plantei rosa, e laranja, esse salmão, laranja, não sei, laranja, né, pessoal, eu misturei, olha só como ficou bonita, essa laranja, ela tem a folha variegata, olha só, a mistura que isso vai ficar, eu acho que vai ficar fantástico, eu quero, o vaso é grande, então é um vaso que vai dar pra eu manter, é um vaso velho, eu plantei nele assim mesmo, até ver, né, como que vai ficar, eu vendo que elas vão, elas vão ficar entrelaçadas, pessoal, vou entrelaçar elas, pra elas crescerem bem, assim, amarradinhas mesmo, umas nas outras, eu vou plantar mais duas aqui, eu acredito, mais duas cores, e depois eu vou manter a poda, constante, igual tá aqui, ó, a poda, pra elas ficarem baixinhas, e cheias de floração, então uma bolinha de flores, coloridas, né, eu acho que vai ser um, é um projeto, né pessoal, eu acho que vai dar certo, e vai ficar bonito, não vai? Coloquem aqui nos comentários pra mim, se você gostou da minha ideia, se você já fez algo parecido, ou se você também quer fazer algo parecido aí, pra ficar assim, ó, compra um vaso bem bonito, depois, né, e aí, é só tirar o torrão, e passar elas, que elas vão ficar lindíssimas, manter a adubação sempre, pra ter flores grandes, igual a minha tá ali, ó, com adubação, pessoal, sempre adubação, pra ela ficar com folhagens bonitas, brilhantes, e flores lindas também, né, olha que lindo, o vento batendo nelas, olha que linda, ela tá linda, aqui no chão, continuando, tem algumas bacias, aqui tem a minha, Crispet Beauty, tem essa outra Crassula Variegata, que eu tô fazendo mudas, eu não quero esse tanto, pessoal, olha, depois eu vou dividir, fazer um mudinho, um vazinho, dá pra alguém, porque não dá pra manter uma baciada dessa, né, não tô fazendo produção pra venda, não, é apenas meu cultivo aqui, por isso eu não posso ter muitas, aqui ó, seguindo, tenho essa que eu encontrei na rua, mostrei pra vocês que eu achei ela no lixo, e é claro que eu não ia deixar ela ficar lá jogada, trouxe ela, deixa eu dar um, afastar um pouquinho aqui pra vocês verem melhor, já coloquei ela num outro vaso, depois eu achei que ela tava crescendo muito, tomando posse do ambiente todo, aí eu passei ela pra essa, floreira pra poder controlar, aqui tem essa minha onda do latifolha, também, que tá assim, plantei pra ela renovar, porque ela tava feia, agarradinha, que não ia pra frente de jeito nenhum, a planta muito estagnada, mas agora tá desenvolvendo, essa bacia aqui tem de tudo um pouco, mudinhas que estavam perdidas, o meu berçário caiu, derramou tudo, então essas mudinhas ficaram todas perdidas, eu peguei, aproveitei, e coloquei elas nesse cantinho da bacia, pra elas não morrerem, mas não sei nem que suculenta que é, coloquei aqui, aqui eu tenho dois tipos, do meu sedum maquinói, sedum maquinói verde, e o variegata dele, eles estão misturadinhos, não tão muito bonitos, tiveram lindos, depois feinho, eu não dou sorte com ele, pessoal, não sei o que que acontece, na mesma hora que eu tenho um maquinói maravilhoso, ele dá problema, mas estou tentando manter o que dá aqui, aqui eu tenho uma Cedevere Letizia, maravilhosa, no formato de bonsai, não tive bancada mais pra pôr, pus no chão, aqui eu tenho um colar de melancia, que está recém plantado, já está começando o desenvolvimento, aqui eu tenho a minha pálida, que também não posso deixar esse tanto de pálida, quero diminuir, tirar uma muda só, manter uma muda só, já basta, isso era um vaso, que eu coloquei várias mudinhas, que ela brota muito, reaproveitei todas, mas eu não quero continuar fazendo esse tipo de coisa, não, muita suculenta da mesma espécie, não, diminuir as quantidades, o tamanho do vaso, né, pra manter, pra poder ter várias espécies diferentes, não a mesma, né, aqui está a minha colher de cobre, a minha colher de prata está ali pra plantar ela, já tirei até do vaso, está sem vaso, mostro pra vocês em outro vídeo, no vídeo de hoje ela não vai aparecer, eu tenho duas mudas grandes, mas estão arrancadas, a de prata já foi mudada, trocou de substrato, tá, começando a renovação aqui dos brotos, as mudinhas de baixo eu mantive, eu troquei, mantive elas aqui embaixo na base, pra elas crescerem, aqui mostrando pra vocês já o resultado, da poda, da minha lindíssima, crássula, falcata, que está parecendo desidratada, sentiu bastante, pessoal, troquei o substrato dela, sentiu muito, fiz a poda, e olha aqui o resultado da poda, dois lindos brotinhos aqui na copa, ela, o ferrugem voltou a atacar ela, infelizmente pessoal, não tem jeito, ela é uma vítima de ferrugem, aqui embaixo tem várias brotações também, então quando eu pudei ela lá em cima, aqui embaixo também, ela teve novas brotações, então ela está bem, né, apesar de muito feia, eu já apliquei fungicida, vou ter que trocar, que aplicar novamente, porque olha como que está a ponta da folha dela, então pelo menos eu espero que não vai atacar as mudas, né, e eu vou ter que combater ele rápido, coloquei o substrato novo, e então já está vindo brotações aqui também, agora do lado de cá pessoal, porque eu mostrei para vocês, esse outro lado aqui, essas bancadas daqui, agora eu vou mostrar do lado de cá, aqui também tem uma bancadinha mais estreita, mas tem uma bancadinha, bem cheia, então aqui tem algumas que ainda, eu estou colocando no cantinho assim, do jeito que dá, olhar, né, olha, tem algumas aqui no chão ainda, eu vou manter alinhadas, para não tomar muito espaço, mas eu preciso manter, aqui está a minha equador, que estava junto com a minha milkway, a bacia era a mesma, coloquei ela aqui, e ela está sem raiz, está só decapitada, né, essas outras já estão lindas, e tem aparecido bastante nos vídeos, então por isso eu vou passar aqui, rapidamente, porque os vídeos que eu mostrei para vocês mais recentes, foram dessas aqui, mas tem muita gente que chegou agora, então sempre tem gente nova, né pessoal, sempre vai chegar pessoas que vão ver pela primeira vez, e esses que estão chegando pela primeira vez, eu convido vocês também para conhecer o meu canal, para visitar todos os outros vídeos que eu tenho. Então encerrando aqui o vídeo de hoje, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né, do tour, pelas minhas suculentas, em rosa do deserto, e buganvilha, e aqui está a minha rosa do deserto abril, pessoal, olha que coisa linda, vou fechar aqui com ela, a rosa do deserto negra, que está muito bonita, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe o seu joinha para mim, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem todos com Deus, tchau pessoal.